BBB 20, também conhecido pelos mais próximos como Big Bosta Brasil, esse que é um reality show terrível, um lixo completo televisivo que a gente tem sido transmitido pela Rede Globo nos últimos anos e agora que chegou na sua edição 2020, decidiram fazer uma coisa especial, decidiram colocar um monte de pseudo famosos na casa mais vigiada do Brasil, eles colocaram influenciadores digitais do Instagram, colocaram youtubers, colocaram pequenos cantores, tentaram fazer uma edição com gente famosa para ver se salvava o programa e cara, pelo menos nesse aspecto eles conseguiram, porque está todo mundo falando do BBB, mas não pelos motivos certos, não é mesmo? Porque galera, quem fala com vocês é o Lion da Central e agora eu acho que vamos mostrar para vocês essa história de hoje, que a internet está querendo cancelar o BBB e os seus participantes, seus youtubers, pela quantidade de assédio que está rolando, sem zoeira, a casa nos últimos dias virou uma putaria completa, é a palavra, é putaria, está rolando uma putaria desgraçada no BBB, que olha, na boa, estão querendo cancelar todo mundo e uma lacração desgraçada que não tem como, velho, eu acho que a única maneira de salvar mesmo o Brasil é destruindo esse programa, porque na boa, que nojo que está rolando em ambos os lados. É, isso que eu queria entender, né? Por exemplo, vocês estão falando aí, ah, cancela tal, cancela o outro lá, cancela a guria, mas vocês já pensaram em cancelar o programa porque ele é um lixo completo? É isso basicamente. Está tendo o assédio de homem com homem, mulher com homem, homem com mulher e está todo mundo tipo, ah, cancela ele, ah, ele fez isso, ah, ele fez aquilo. É ridículo, tá ligado? É ridículo o programa, é uma bosta e a galera ainda não percebe que é isso que eles querem. Quem diria que colocar um monte de jovens, famosinhos, né, com o ego inflado, bebendo loucamente em diversas festas numa casa fechada e acabar em putaria, e acabar em assédio. Quem diria era uma coisa dessas, né? Mas enfim, vocês vão entender tudo o que está acontecendo, toda essa cultura de lacração e cancelamento. Vamos entender essas perspectivas e por que que, né, isso só confirma cada vez mais que o BBB é uma bosta completa, mas antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, o outro a sede da noite, então clica no sininho pra não perder nada. Cara, é o que a gente falou, é um programa merda, é um programa bosta, acho que o pior é que o programa é a galera idiota que fica assistindo essa porra e paga pay-per-view. Pagar pra ver essa galera 24 horas na casa é de cagar pra dentro, né, é de cagar pra dentro, mas até aí, né, se você quer jogar seu dinheiro no ralo, você faz o que você quiser da vida. Agora, a galera vir e encher o saco na internet por causa desse programa, aí já é a forçação de barra. Galera, o que está acontecendo é que nos últimos dias, está tendo um mimimi desgraçado nessa porra desse programa, devido ao assédio. A palavra da vez com o nosso BBB é assédio e cancelamento. É sempre assim, alguém olhou torto pra alguém, assédio. Estão assediando a menina? Olha aquele machista assediando a garota. Vamos cancelar este macho escroto. É exatamente isso que está rolando. Agora, qualquer tipo de coisinha, qualquer festa, rola 10, 15 casos de assédio no BBB e a galera está louca, está querendo denunciar, está querendo polícia, está querendo cancelar. E é sempre assim, se o cara olha torto pra mina, é assédio e aí a galera já começa as lacradoras, as paladinas, indo nas redes sociais. Não, temos que cancelar este cara, vamos cancelar este participante. E agora está no momento, velho, que desse jeito, como você falou, vai cancelar o programa inteiro. Acho que o primeiro caso que a gente pode citar, assim, começou a ser relevante, foi lá no final de janeiro com o participante Petrix, que ele teve uma cena com a participante Bianca e, mano, o chororô aqui é um nível, assim, que é muita falta de rola na vida das pessoas que reclamam disso. Olha só, eles estavam numa festa, ambos os participantes estavam bêbados para um caralho, eles estavam ali se pegando, eles estavam se roçando um no outro e aí o que aconteceu? A galera clipou esse momento da festa em que é visto que o Petrix acabou por balançar o peito da Bianca. Ai! Peguei, viu? Pode! Ok, ótimo! Agora me diz, aonde foi assédio? Os dois estão com pouca roupa, suados pra caralho, triloco de bêbado, numa festa, se pegando, aí ele vai lá e balança o corpo dela, acaba balançando a teta, a gente vê, sei lá, um dedo no peito da menina e ela vira e fala, ah, gostei, e os dois rindo. Aí ela vai lá, pega na mão dele e os dois saem de cena. White, aonde que isso é assédio? Aonde que ela foi abusada? Aonde que foi algo contra a vontade dela, caralho? Acho que pra gente pensar nesse caso todo aqui, a gente tem que voltar desde o começo, né, tipo, o que que é um assédio? O que que é um assédio sexual? É quando você tem uma hierarquia sobre uma pessoa, por exemplo, no trabalho, você faz chantagem, você usa o seu poder pra conseguir um benefício sexual pra você em relação a uma pessoa, certo? Isso é o assédio na lei. Só que nesse caso aqui, a gente não tá falando de hierarquia, são duas pessoas numa festa, então seria uma importunação sexual, né? E o que que consiste isso? É você incomodar outra pessoa, forçar uma barra que essa pessoa não quer. As pessoas têm a liberdade de escolher o parceiro que ela quer se relacionar, o que ela quer fazer, quando ela quer fazer. Se a pessoa não quer, né, tem até aquele ditado, o que dois não querem, um não faz sozinho, né? Então não dá, velho, não dá pra forçar a barra. Isso é uma importunação sexual. E nesse caso aqui, os dois estão se relacionando, os dois estão conversando, ele faz um negócio com ela, né, balança ali, ela continua com ele, se ela tivesse incomodada, ela poderia simplesmente falar, deu, eu tô saindo fora, não gostei do que você fez. Aí tem o caso da bebida, que é um agravante, porque tipo, tá aí, eles estavam em sã consciência, ela estava sabendo o que estava fazendo, tem isso também. Exato, então a gente chega numa situação em que depois que rolou isso, a galera começou a soltar a hashtag Patrick expulso, Patrick cancelado, queriam cancelar, queriam derrubar esse cara do BBB por causa dessa cena. E cara, quando a gente pega pra analisar, não teve porra nenhuma, velho, não teve nenhum tipo de assédio, não teve nenhum tipo de importuna, porque dá pra ver que os dois estavam gostando, os dois estavam afim, são dois jovens bebendo numa festa e os dois estavam curtindo. Então assim, um bando de gente chata querendo se meter na vida dos outros e mesmo que tivesse ouvido algum problema, não seria assédio, porque como você bem falou, o assédio envolve uma hierarquia, né, envolve um poder em que alguém utiliza esse poder pra ter vantagem sexual em cima da vítima. Então não tem assédio sexual aqui nesses casos, como você falou, seria o crime de importuna sexual. E aí agora o que aconteceu foi que na festa mais recente, a quantidade de putaria que rolou no Big Brother, tá difícil até de contar aqui. O que eles mais estão falando aqui recentemente, galera, é o caso do youtuber Pyong. Pyong estaria, né, de acordo com eles, assediando uma das garotas. O Pyong que é um cara casado, vai ter filha, tava na festa, tava bêbado e pelas imagens a gente vê que ele tava enchendo o saco da goria, tava incomodando ela. Dá uma olhada nas imagens. Pyong! Para! Tá doido? Que isso? Tá bom, tá bom. Pyong! E a gente chega numa situação, né, como eu falei, são imagens muito interessantes, porque diferente do primeiro caso que a gente tava vendo, aqui a gente já vê uma situação totalmente diferente. O que tá acontecendo aqui é importunio sexual. E como você falou, tá vendo uma situação em que a moça não quer beijar o Pyong, a moça não quer contato com o cara, o cara tá tentando passar a mão nela, tá tentando ficar em cima dela e ela não tá satisfeita, isso daqui é importunio. Então, a gente vê uma situação em que, de fato, aqui faz sentido a galera tá querendo reclamar e querendo cancelar ele. E, cara, não tem como passar por uma situação dessa, é realmente, efetivamente, errado o posicionamento dele, ele estava errado. Não faz o menor sentido ele fazer isso depois que a pessoa falou, não, para de fazer isso, eu não quero. E ele continua, continua. E aí depois, né, claro, vai vir no outro dia, provavelmente ele já deve ter feito isso, né, pedir desculpas e vai dizer, ah, eu tava louco, ah, eu tava bêbado. Não, não justifica, tá ligado? Exato, ainda mais que, cara, é complicado porque ele tem mulher, né, ele tá com a menina grávida, a filha dele vai nascer, né, filha, filha, não sei. Mas, cara, o cara fica, vai lá, trilouco e solta uma gafe dessas na festa. Não tem como passar pano pro Pyong, não tem como passar pano pro Pyong. Então, a questão é que é meio complicado em que a gente vê uma situação em que agora tá todo mundo querendo cancelar o Pyong, tá todo mundo querendo cancelar o Pyong e, beleza, vocês se sentem putos com a situação, vocês se sentem raiva dessa situação, vocês acham que é injusto que tá acontecendo? Beleza, mas eu acho justo também a gente pedir justiça pelos outros incômodos, pelos outros importunos sexuais que rolaram nessa festa. Foram vários, né? No caso do Pyong, não foi o único, inclusive o próprio Pyong também sofreu de importunos sexuais, velho. Eu acho bizarro que a gente só vê a galera falando mal do Pyong. Mas veja só o que aconteceu nessa festa também. Desceu mesmo do Pyong. E aí a gente vê essa imagem que, acho que pior ainda do que o cara virar e falar que ele não quer, é o cara que está dormindo, ele nem tem a possibilidade de se defender, e a galera vai lá e beija ele. Eu te pergunto, White, você tá vendo o movimento da galera na internet pedindo pra cancelarem o participante prior que deu o beijo no garoto desacordado? Você vê isso rolando? Tem uma minoria, né? São muito poucos. São bem poucos que estão pedindo. O que deveria ser pra todo mundo, né? É como eu disse. A real é que tinham que cancelar o programa inteiro, porque todo mundo que tá aí dentro parece que já fez alguma besteira, velho. Não, e tem mais no Pyong, né? Essa aqui já é a mais engraçada e mais tosca, né? Sim, é tosca. Que o cara tá lá dançando, a menina chega por trás e dá uma puta de uma encoxada no cara. E aí eu fico tipo... Mas e se fosse um homem? E se fosse invertido? E se fosse a mina fosse um cara e o Pyong que tava dançando fosse uma mina? Então também tá errado. Se o cara balançou a teta da mina, já é motivo pra cancelamento, cadê os paladinos pedindo o cancelamento dessa guria que foi lá e incomodou o Pyong, entendeu? O que eu não aguento, o que me dá raiva, o que me deixa emputecido é esses dois pês, duas medidas, entendeu? Quando acontece qualquer coisa com uma mulher, automaticamente assédio sexual e tem que cancelar o cara. Agora, quando o cara está sendo o alvo, nada acontece, entendeu? Aqui, o menino dormindo, nada acontece, o cara foi encoxado, ninguém fala nada, foi só uma brincadeira. Agora, o pior de todos, esse daqui não tem como, esse daqui ninguém tá falando disso é um absurdo. Olha só o que aconteceu na festa. Fly, não rola, Fly. Eu te ajudo, eu te ajudo, mas para, velho. Você vai acabar causando. Não, Fly, não perca. Não, para, Fly. A tal dessa menina, a Fly tá querendo beijar o cara e o cara falando repetidamente. Não, não quero, para, você tá causando. Não, não quero, para. Mano, a gente vê uma situação clara, clara, que nem a do Pyong, em que tá rolando o quê? Um importuno sexual. Ou como a galera tá querendo falar, não, é assédio sexual, né? Coisa que não é, mas a galera tá citando. E eu te pergunto, White, cadê a galera militando pra cancelar a Fly? Sim. Mano, o que eu não entendo é que, sofrer essa situação, e sabe o que a galera começou a zoar no Twitter? Que o cara é gay. Ah, não, não quer beijar, é gay. Olha o viadão ali, não quer beijar a mina gostosa. Que porra é essa, mano? Por que que, tipo, quando o cara vai lá e balança a mina, que acaba balançando o peito, aí é assédio, mas o cara que não quer beijar uma garota, o cara que não quer ficar dando selinho nela, ele é viado. Ele é frouxo. Tá errado. Tá errado, eu decido também se eu quero ficar com uma menina ou não, velho. Vocês acham que homem não tem gosto, que pega qualquer coisa, que não escolhe. É isso? A gente tem que aceitar qualquer coisa. Olha só, além do Pryor que beijou o Pyong enquanto ele tava dormindo, o Pryor também beijou o outro participante, Daniel, contra a vontade dele. Olha só essas imagens. Olha essas imagens, mano. O que que tá acontecendo aqui? Olha lá, o cara também tá bêbado, tô trilouco. Tenta beijar o cara, dá um beijo na bochecha e depois tenta de novo. E aí o cara, né, coloca a mão pra parar. E tipo, mano, cadê a galera militando? Eu só queria entender. O público que assiste o BBB achava o quê? Com um monte de bebida. Festas. Uma casa isolada. Vamos pegar um outro programa aí que também é nesse estilo aí? O de férias com ex que rola uma putaria. Junta todo mundo lá e rola uma putaria danada? Lá rola esse tipo de coisa de gente forçando ficar com a outra, não sei o quê. E ninguém fala nada, velho. Aí no BBB não pode. Eu não vejo diferença dos dois programas. Os dois tem putaria, os dois tem... Mano, o que que tá acontecendo aqui, velho? O programa é assim, velho. Vocês acham que isso aqui também não acontece na vida real? Isso aqui acontece dos dois lados, velho. Só que só reclamam de um, né? Vamos começar a reclamar de todo mundo. Olha, cara, é um nojo, assim. Só consigo sentir desgosto e nojo. Porque, na minha opinião, isso daqui é um chororô desgraçado. Eu acho que todos os casos aqui a gente tá tendo uma forçação de barra e um chororô porque tá todo mundo bêbado, é todo mundo jovem, todo mundo fazendo porcaria em festa. Então, assim, eu acho que tem um certo nível de tolerância. Entendeu? Só que, com o fato de que isso tá sendo transmitido ao vivo e a internet tá aí... Impacta mais, né? Impacta aí todo mundo... Meu Deus, daqui é a pior coisa do planeta. Isso daqui tem que ser cancelado, ele tem que se fuder. Só que, tipo, beleza. Vocês querem botar pra fuder? Mas bota todo mundo pra fuder. Eu não consigo, eu não consigo aceitar que apenas o cara que foi lá e balançou a teta da menina é o malvadão. O Pyong que foi lá e quis beijar a mina é o malvadão. Por que que não pode ter justiça pra ambos os sexos? Por que que a gente não pode ter justiça em todos os cenários? Porque só o cenário em que a mulher é a coitadinha, é a vitimista, só é aí que tem cancelamento e justiça. Por que, White? Eu não entendo, velho. É, tem que cancelar todo mundo. Quer um bom exemplo, Lian? A produção do BBB chamou a Flaes Lani porque o Pyong até tem um clipe que ele passa por ela e dá três apertadas na bunda dela. A gente até não tinha mostrado ainda. E o que acontece? A galera começou a reclamar disso. Olha só, o Pyong assediou ela. Passou, é... Ficou na bunda dela, ela não quis, né? Estão falando isso. E aí a produção do BBB chamou ela pra fazer um depoimento sobre isso. E ela disse exatamente isso aqui, ó. Eu falei que você sempre me respeitou. Falei que não teve nada. Ou seja, ela mesmo disse que aquilo não foi nada pra ela. Achou de boa, tá ligado? Ah, ele passou, apertou. Beleza, não aconteceu assédio. Ela mesmo disse isso. Então você vê a diferença de uma coisa e outra quando uma pessoa deixa e outra não? Uns casos ali não estavam deixando, estavam forçando a... Eu quero te beijar. E começou a incomodar as pessoas, que foi o caso do Pyong e do outro cara ali também. Que sim, se enquadra em importunação sexual, mas em outros casos não. É isso, mano. É casos e casos, velho. Tem que separar os casos. Não é simplesmente, ai, aconteceu, meu Deus. Aconteceu, automaticamente já é. Não é, velho. Depende muito do que o outro também deixou ou não deixou, velho. Eu só sei que é um nojo, é uma lacração e é uma injustiça. Apenas um lado tem que ser punido. Quando os papéis se invertem, não dá nada. Quando o cara que não quer beijar a mina, ele é frouxo, ele é viado. E quando o cara vai lá e tenta pegar a mina, ele é um assediador. Então assim, eu não dou bola pra ninguém. Eu acho que, na verdade, todo o público do BBB tá tendo o que merece mesmo. E eu não passo pra ninguém também, não, velho. Tem mais é que cancelar essa porra desse programa. E por mim, todo mundo tá assinando dele essa porra desse programa de merda. Eu não pagava mais pay per view, né? Mas na boa. Se for pra fazer cancelamento pra um, faz cancelamento pra todos. Não tem essa de, ai, mas foi só um beijo na bochecha. O cara não queria. Então não podia ter rolar esse beijo. Ah, mas é só um selinho. O Pyong estava dormindo. Então não podia ter rolado aquele beijo. Ah, o cara não queria ficar com a mina. O cara não queria e ponto. Se tá rolando importuno sexual com mulher, também está rolando com homem nesses casos. E a gente precisa de justiça pra ambos. O que aconteceu com o Pyong recentemente, está errado. Ninguém tá passando pano pra ele. Mas é incabível uma situação em que apenas um sexo recebe justiça, enquanto o outro é frouxo, é viadinho. Não existe isso. O que existe aqui é a maneira correta que não está acontecendo no BBB. E na boa, eu só consigo sentir cada vez mais saiba desse programa, das pessoas que assistem essa merda e do palhaço que bate palma no final do dia pagando pay-per-view. Mas na boa. Agora que vocês estão assistindo de tudo que tá rolando, agora que vocês estão assistindo das tretas que estão rolando na internet, eu pergunto pra você que agora tá assistindo de tudo. Qual é a sua opinião em relação ao BBB20 e essa cultura de cancelamento e lacração nojenta? O que vocês acham nesses casos mais recentes? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater sobre tudo, beleza? Não esquece também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu.